A gente está aqui na primeira reunião de produção do filme, eu cheguei aqui há uma semana e eu vou apresentar para vocês as pessoas da equipe aqui dos Estados Unidos, que elas são muito legais, vocês precisam conhecer. O que você disse? Eu não sei, ela disse que era tão tão forte e era tão quieto. E era em português. Oi, eu sou a Sarah, eu não sei quem estou falando, eu vou ser a sua produção designer. Oi, eu sou a Meredith, eu vou ser o AD Fernanda, então eu vou ajudá-la em tudo que ela precisa. Oi, eu sou o Kramer, eu vou ser o cinematógrafo. Gente, nesse exato momento eu estou indo para a faculdade para fazer o nosso primeiro teste de elenco, mostrar um pouquinho para vocês qual é o processo. Eu estou a fazer o momento que ela estava fazendo. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente só fez a primeira em connectar em Athens. Vamos lá! Tem dia 1 a dia! Fui! Estamos em uma boa, sua, linda Athens, Ojo. O que é isso? 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 Não é isso? Olha como um dia deками Atenas, ohio Tranquilo Eu estou tão emocionada Vamos para o Brasil Vamos para o Brasil O que vocês estão a fazer? Vamos para o Brasil O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O mundo está tornando Vai acontecer esse filme pessoal Vai acontecer O que eu estou fazendo? Português? Tudo bem? Oi? Obrigada Bunda Como você quer dizer? A friend Amigos! Tudo bem? Oi? Obrigada 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 Olhe Eu vim para você Eles colocaram na página 8 A primeira página Olha como bonita eu estou Na minha visa brasileira É snowing e desculpa aqui E eu tenho São Paulo O que eu estou fazendo Então eu também Não está snowing Então é isso gente A gente fez a primeira reunião de produção A gente fez os testes Escolheu a atriz Já fizemos uma primeira reunião básica de equipamento E é isso que tem para esta semana Se você gostou desse vlog Dá like Se inscreve no canal Se você quer saber mais detalhes sobre o filme Também fica atento que a gente vai postar Sempre que a gente puder E é isso Espero que vocês tenham gostado da nossa escolha Para a próxima E a gente se vê por aí Agora eu vou desligar Porque o meu velo congelou Eu vou desligar